Olá pessoal, aqui é a Mel, e esse vídeo é um convite para vocês participarem da Maratona Literária Pusquecrim. Essa é a segunda edição da Maratona, eu estou muito empolgada. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem no Twitter, no Instagram, não lembram demais. Mas perguntando se ia rolar a Maratona esse ano, eu fiquei muito feliz de ver que algumas pessoas estavam querendo essa Maratona, porque, como eu disse no vídeo do ano passado, é uma tradição noroguesa que eu quero muito trazer para o Brasil, para que mais pessoas conheçam e mais pessoas tenham essa tradição durante essa época do ano. Então, eu fiquei muito feliz. O pessoal do Catarse também já tinha gente perguntando, e eles já estavam sabendo como que ia ser essa Maratona desse ano, porque informações antecipadas eu sempre compartilho com o grupinho do Catarse. Caso você tenha interesse em apoiar o meu trabalho financeiramente e queira fazer parte desse grupinho, tem o link aqui na descrição para que você possa conhecer. Então, agora vamos às informações da Maratona Literária Pusquecrim 2022. 2022. Quase que eu falei 2021. Para quem nunca ouviu falar de Pusquecrim, para quem não sabe do que se trata, eu recomendo muito que assista o meu vídeo que está linkado aqui nos cards, que é o vídeo de apresentação da Maratona do ano passado, porque nesse vídeo eu falei sobre a origem dessa tradição noroguesa, e também falei sobre a Maratona. Então, basicamente, a Maratona que aconteceu no ano passado é a mesma Maratona que vai acontecer esse ano, eu só dei uma reduzida nas categorias, mas claro, como sempre, todas as Maratonas que eu faço sintam-se à vontade para adaptar elas da melhor forma que for funcionar para você. Eu não quero ninguém ansioso, não quero ninguém correndo para ler um monte de livro, ficando sem dormir direito. Não é essa a ideia das minhas Maratonas. Eu sempre gosto que a gente tenha um espaço que a gente se incentiva a ler mais, incentiva as outras pessoas, compartilhe as leituras, dicas de livro, dicas de, sei lá, playlist para escutar enquanto está lendo. Eu gosto muito que tenha essa troca, mas eu não gosto que vire uma competição, nem que seja uma competição com você mesmo, sabe? A ideia é ler mais, mas sem se sobrecarregar, sem se estressar, né? Porque ler tem que ser uma atividade prazerosa, seja para lazer ou seja para aprendizado, eu acho que a gente tem que deixar o mais prazeroso possível. Então, por favor, vivam essa Maratona, vivam esse período da Maratona de uma forma divertida, de uma forma leve. Então, a ideia geral do Posca é Crime é ler livros de crime nesse período de Páscoa. A Maratona vai começar no dia 15 de abril, na Sexta-feira Santa, e vai até o dia 24 de abril, ou seja, no outro domingo depois da Páscoa. Então, a ideia é, durante esse período do dia 15 ao dia 24, a gente focar as leituras em livros de crime. Para ajudar vocês na hora de montar a TBR, eu criei seis categorias e um livro pode preencher mais de uma categoria. Se vocês quiserem mais algumas categorias ou dicas de autores noruegueses, na Maratona do ano passado tinha mais categoria e três delas eram autores noruegueses, que se encaixam perfeitamente nessa Maratona. Então, se vocês quiserem dicas, vocês podem conferir no vídeo do ano passado. A primeira categoria é Cozy Mystery, que eu costumo chamar de Mistério de Boinha, um mistério suave. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas já estão mais familiarizadas com esse subgênero, com esse termo, Cozy Mystery. Mas, de forma geral, é um livro que tem um mistério. Geralmente, não são crimes assustadores, que deixam a gente perturbados. São crimes mais leves. Pode ter assassinato ou não. Pode ser um crime de roubo. Enfim, são crimes mais suaves, entre aspas. E, geralmente, são resolvidos por detetives amadores, se passam em cidade pequena. Tem algumas características, assim. E, tenho uma dica pra vocês. Teve um unboxing aqui no canal, em um vlog, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, em que eu mostrei a coleção Mistérios em Série, que tá sendo lançada pela Arqueiro aqui no Brasil. Que são livros de Cozy Mystery. Já tem três títulos lançados. E, também, já tem programado mais seis lançamentos. Eu acho que são seis, pra esse ano. Então, tem várias dicas aí de Cozy Mystery. E, também, eu acho que eu já indiquei em alguns outros vídeos aqui do canal, livros de Cozy Mystery. Eu preciso fazer um vídeo só sobre Cozy Mystery. Mas, enfim. Acho que deu pra explicar bem essa categoria. Segunda categoria é Thriller. A terceira, não ficção. Ou seja, um livro sobre algum crime real. E essa é a categoria mais pesada de todas. Então, eu quero aproveitar ela pra fazer um parênteses de que vocês não precisam preencher todas as categorias pra participar da maratona. É como eu disse, um livro pode preencher mais de uma categoria. E vocês não precisam, pra participar, né? Escolher um livro pra cada uma delas. Ou um livro que preenche todas elas. Se tiver alguma categoria, como, por exemplo, essa de não ficção, né? Livros de Crimes Reais. Que você não se sente confortável pra ler. Por favor, não se force a ler. Essa maratona não é pra gerar estresse em ninguém. Então, dito isso, vamos para a próxima categoria. Que é Dark Academia. Esse também é um termo que eu acho que já tá sendo bem espalhado, né? É bem difundido aqui no Brasil, já tem vários conteúdos sobre esse subgênero. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo da Mai, que faz bastante conteúdo sobre Dark Academia, pra quem quiser conhecer mais e saber do que se trata. Então, eu acho que no vídeo dela também dá dicas de livros com essa temática. Então, a quarta categoria é Dark Academia. A quinta categoria é autor não branco. E a sexta categoria é autor norueguês. Então, essas são as categorias pra ajudar vocês na hora de montar a TBR. E agora eu vou compartilhar com vocês quais são os livros que eu escolhi pra ler durante a maratona. Eu vou começar mostrando um livro que eu já estou lendo, que é a História Secreta. Então, talvez eu consiga finalizar essa leitura antes da maratona começar. Não sei ainda, porque eu ainda estou em mais ou menos um terço do livro. E eu já vi algumas pessoas comentando que quando chega na metade, a leitura fica mais arrastada, mais devagar. Então, não sei se eu vou conseguir finalizar antes da maratona começar. Mas, caso eu não consiga, a minha ideia é começar a maratona focando na leitura desse aqui, pra terminar o mais rápido que eu conseguir, porque eu tô gostando muito dessa história. Esse livro aqui, ele se encaixa na categoria Dark Academia. E eu acho que na categoria Thriller também, porque tem assassinato. Inclusive, a gente já sabe do assassinato na primeira página do livro. A gente já sabe quem que morre e quem que matou. E tá sendo uma experiência muito incrível ler esse livro. E é isso, eu tô fazendo várias marcações, tô gostando muito. Então, não vou falar muito sobre ele agora, porque eu tô em um terço. Mas, talvez, se eu conseguir fazer vlog da maratona, e eu ainda estiver lendo esse livro, eu fale sobre ele no vlog da maratona. Se não, em algum vídeo aí sobre livros da Dark Academia. Vou aproveitar que tava falando sobre um livro da Dark Academia, pra falar do próximo livro da minha TBR, que é o único livro que eu não tenho na versão física. Se chama As de Espada. Essa é a capa que ele foi publicado aqui no Brasil. E ele se encaixa na categoria Thriller, Dark Academia e Autor Não Branco. É um livro que eu tô muito curiosa pra ler. Todo mundo que eu conheço que já leu esse livro, adorou. Falou que é um livro muito bom, tipo, perfeito. Então, eu estou empolgadíssima pra ler ele. Os próximos livros da minha TBR são do mesmo autor. Eu coloquei dois livros que eu tô muito curiosa pra ler, que são do Lemon Snicket, que é o autor de Desventuras em Série. Esse livro aqui, que é o Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessas, é um livro que faz tempo que eu quero ler. É uma leitura que eu acredito que vai ser bem rapidinha. Ele é um livro voltado pro público mais novo, público mais jovem. Então, a diagramação, assim, a fonte é bem grande, é bem espaçada. Então, eu acho que é uma leitura pra fazer em um dia. E é um mistério de boinha, então, entregue na categoria Cozy Mystery. E o outro livro desse mesmo autor é esse aqui, que entrou na minha TBR no ano passado, que foi quando ele foi lançado, que é o livro Poison for Breakfast. Eu achei esse título muito curioso, eu gostei muito da capa desse livro. E as pessoas que eu vi que leram esse livro, elogiaram bastante também. Então, esses dois livros aqui também estão na minha TBR. E eu acredito que os dois, eu consigo ler, não os dois no mesmo dia, mas eu acredito que os dois são leituras que podem ser feitas no mesmo dia. Então, são leituras de boinha. O penúltimo livro da minha TBR é A Camareira. Essa aqui é a edição do Intrínsecos, mas ele já foi publicado aqui no Brasil. Tá disponível na versão tanto digital quanto na versão física. Eu vou colocar a capa aparecendo aqui. A Camareira é um livro que eu tô muito empolgada pra ler também. É um Cozy Mystery. Eu não sei se ele se encaixa em alguma outra categoria. Mas é um livro também que eu só escutei elogios até agora. Todo mundo que leu, amou. E todo mundo que não leu ainda, tá empolgado pra ler. Tipo, quem ouviu falar do livro, coloca em TBR, tá com altas expectativas. Então, eu sou uma dessas pessoas que coloquei na TBR com altas expectativas. E tô muito empolgada pra ler. E o último livro da minha TBR é o The Five, que já apareceu aqui no canal, na TBR de 2022. E esse livro, ele se encaixa na categoria de não-ficção. Porque ele fala sobre as cinco vítimas do Jack Estripador, que infelizmente existiu de verdade, né? Um serial killer que fez essas cinco mulheres... Pelo menos essas cinco mulheres de vítimas, não... Até hoje não se sabe quem que é o Jack Estripador, se ele matou mais pessoas ou não. Mas esse livro aqui é uma forma de prestar homenagem às cinco mulheres que foram vítimas dele. Eu acho que eu fiquei meio embolada falando sobre esse livro, né? Mas, enfim. The Five é um livro que eu tô muito empolgada pra ler. E esse eu não tenho a pretensão de terminar durante a maratona, mas eu vou ficar muito feliz se eu pelo menos conseguir começar ele. Eu imagino que essa aqui vai ser uma leitura mais devagar, que é uma leitura mais densa, é um crime real, né? Então, não tenho pressa pra ler tudo de uma vez. Inclusive, eu não tenho, assim, pressa pra ler todos os livros. Eu coloco bastante livro na minha TBR, mas eu nunca fico me cobrando pra ler todos eles. É que eu me empolgo muito na hora de montar lista de livros pra ler. Então, o que eu conseguir ler durante a maratona, eu vou ficar feliz. E sobre as lives, eu quase esqueci de falar. Eu vou tentar fazer uma live na Twitch durante a maratona. No ano passado, eu fiz live todos os dias com o pessoal do Catarse aqui no YouTube. Mas, esse ano, eu não vou fazer live todos os dias. Eu vou tentar fazer pelo menos um dia na Twitch. Mas, mais do que live na Twitch, eu vou tentar fazer sprint de leitura no Discord com o pessoal do Catarse. E pra fechar, uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas minhas maratonas, é incluir atividades que não são literárias. Apesar de ser uma maratona literária, eu sempre gosto de colocar atividades pra gente fazer que envolvem o tema da maratona, mas que não necessariamente envolvam livros. Então, a primeira atividade é fazer uma página no journal. Pode ser no journal físico ou no journal digital. Falando sobre a maratona, compartilhando a experiência, os livros que querem ler, né, o que estão fazendo, se vão fazer as outras atividades que eu vou falar aqui. Então, uma página temática dedicada à maratona Posca Crimm. Eu vou fazer no meu, talvez eu grave vlog fazendo, não sei, mas definitivamente eu vou fazer. E daí eu compartilho com vocês, ou aqui no YouTube, ou nas minhas redes sociais, ou nos dois, não sei. Enfim, uma página temática da maratona no journal. Segunda atividade é maratonar a série Only Murders in the Building. Ela está disponível no Star Plus, e é uma série maravilhosa. É uma série de cozy barra murder mystery, que tem acho que 10 episódios na primeira temporada. Por enquanto só tem a primeira temporada. E é muito divertido, é cheio de reviravoltas. Eu já maratonei duas vezes, e agora, durante a maratona, eu e o pessoal do Catarse vamos nos organizar pra maratonar juntos, e ficar conversando sobre os episódios. E eu tô muito empolgada, gente, porque é uma série muito, muito divertida. Eu amei, inclusive, né, vou assistir pela terceira vez esse ano. A terceira atividade é assistir algum filme que se encaixe na temática da maratona, ou seja, um filme que tem algum crime. Pode ser um filme que puxa mais pra um lado mais cômico, um lado mais leve, ou um filme que puxa pra um lado mais sombrio, assim, mais pesado. Então, você escolhe o que você sente mais confortável. Então, assistir um filme que se encaixe na temática de crime. E a última atividade é jogar Detetive, que é um jogo que eu adoro. Sabe aquele jogo do Coronel Mostarda, da Senhora Rosa, ou Senhorita Rosa? Então, jogar uma partida de Detetive. Eu acho que deve ter a versão online, não sei. Eu vou jogar no tabuleiro físico mesmo, vou ver se o pessoal aqui de casa se anima pra jogar comigo. E é isso. Essas são as quatro atividades pra fazer durante a maratona. Eu ainda não sei se esse momento que eu estou gravando vai estar no começo, no meio ou no final do vídeo. Mas não tinha como eu gravar um vídeo sobre a maratona literária Poskecrim sem mostrar pra vocês esse pacote que eu recebi da Jana. A Jana mora na Noruega. E ano passado ela me ajudou muito na hora de treinar a pronúncia do nome da maratona, né, do Poskecrim. Que eu não sei se eu estou falando certo, que nem eu falei no ano passado, porque eu não treinei tanto, que nem no ano passado. Mas esse ano ela me mandou de presente esse pacote com vários chocolates da Páscoa norueguesa. E eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda não experimentei nenhum deles, porque eu pretendo experimentar em vídeo. Então eu quero fazer um vlog durante a maratona. E aí eu vou criar coragem para comer essas fofuras aqui que ela me mandou. Então vou começar mostrando pra vocês. Isso aqui. Olha essa caixinha. Deixa eu ver se o foco tá certo. O foco tá certo. Olha essa caixinha que imita caixinha de ovo de galinha. Aí o foco ficou lá atrás, né? Mas que na verdade é de ovo de chocolate. E olha aqui, gente. Não sei se dá pra ver bem, mas imita como se fosse de crochê, sabe? De linha. Tá dando pra ver? Tava dando reflexo. Bom, qualquer coisa eu vou mostrar melhor no vlog. Que eu vou ter coragem de abrir, porque eu não tive nem coragem de tirar isso aqui ainda. Aí também veio esse chocolate aqui. Não sei pronunciar o nome, mas se eu não me engano, na cartinha, ela me falou que esse é o chocolate que os noruegueses... Ai, meu Deus, o foco tá na minha cara. Que os noruegueses levam quando vão fazer hike. Então, ia ser muito legal se eu conseguisse fazer hike e levar esse chocolate pra ter a experiência completa. Mas ainda se fosse na Noruega. Mas, né, não é possível no momento, quem sabe no futuro. Então, vou experimentar sem ser fazendo hike aqui mesmo. Aí veio o cartão. Eu não vou mostrar o texto do cartão, mas vou mostrar aqui a arte, que eu amei. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar direitinho nesse vídeo, ou vai ficar só no vlog. Mas veio um ovo de páscoa, tamanho família, que é esse aqui, gente. Olha isso. Olha só. Ele é do tamanho maior que a minha cabeça. Ele é enorme. Olha aqui. Olha que lindo. Aí aqui dentro, gente... Vou tentar abrir o lado pra vocês. Vem um monte de coisa. Aqui tem umas balinhas. Não sei se vai dar pra ver aqui, nesse vídeo. No vlog eu vou mostrar melhor, tá? Aí vem a versão menorzinha do chocolate do hike. Esse chocolate aqui, que se eu não me engano, na cartinha ela me falou que é de um conto de fadas. Os personagens são de contos de fadas. Aí tem esse pacote aqui, que tem 300 gramas de chocolate. E eu acho que eles têm o formato de coelhinho, de ursinho e ovinho. Vou descobrir melhor quando abrir. Tem mais esses chocolates aqui, ó, gente. Deixa eu ver se consigo mostrar. Tem chocolate, tem balinha. Muito curiosa e muito empolgada pra experimentar. E ao mesmo tempo com muita dó. Eu fico pensando, ah, eu vou deixar pra um momento mais especial. Vou guardar pro futuro. Não sei quando que eu vou conseguir comprar isso de novo. Ou quando eu vou conseguir visitar esse lugar. Então eu fico adiando pra comer. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui pro Japão, em 2016. Eu trouxe algumas coisinhas de comer. Trouxe chocolate do Gudetama. Trouxe biscoitinho de Pokémon. E eu fiquei com dó de comer. E daí quando eu vi, assim, tava tudo intacto. Mas tava vencido há uns 4 anos. 4, 5 anos. Eu fiquei com muita dó e tive que jogar fora e não comi. Então eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou comer, vou experimentar, vou compartilhar com a minha família também. E vou registrar em vlog. Que daí eu vou imortalizar a minha experiência. E, né, quem sabe, no futuro, eu consiga visitar a Noruega durante a época de Páscoa. E ver tudo isso aqui, experimentar tudo isso novamente. Então, Jana, mais uma vez, muito obrigada por essa surpresa. Por esse presente maravilhoso. Eu amei. E é isso. Eu não sei se isso aqui tá no começo ou no final do vídeo. Ou no meio, então vamos para a próxima cena ou para o tchau. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que tenham se animado pra participar da maratona. Me conta aqui nos comentários se vocês participaram da maratona do ano passado. Se vão participar pela primeira vez desse ano. Se já sabem o que que vão ler. Vamos trocar dicas de livros, de filmes, de séries. Vai que tem mais séries aí que vocês acham que seria legal pra assistir durante essa maratona. Na verdade, eu sei que tem mais séries. Mas é que eu gosto muito dessa Only Murders. Então eu quis dar destaque pra ela. Mas vamos conversar, trocar mais dicas aqui. Eu com vocês e vocês entre vocês também. E é isso, gente. Nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus